Olá, meu nome é Inácio Marcolino Stonga. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa aquele like e se tu não entenderes aquilo que eu irei falar aqui, deixa ali nos comentários e eu terei todo prazer em te responder. Então, sem mais enrolação, o número de apoio ao cliente do Eurobic para você que está num estrangeiro e tem conta bancária no Banco Bic, o número de apoio ao cliente do Eurobic é Mais 351, 213, 180, 870 Esse aqui é o número de apoio ao cliente para cidadão, cidadão angolano que estão no estrangeiro. Este aqui é o número de apoio ao cliente do Banco Bic. Caso você esteja na França, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos e em outros países, você é cliente do Banco Bic e precisa ligar para o apoio ao cliente desse banco, estando você no estrangeiro, liga para esse contato que eu acabei de lhe passar agora. Agora, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam deste tipo de conteúdo, estão à procura. Estamos juntos, um forte abraço e até mais.